Olá, para as mães de todo o Brasil e de todo o mundo, eu deixo essa mensagem, eu sou o Edinaldo Seu. Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, é somente o amor de mãe. Você é tudo para mim. O amor da mãe pode ser traduzido em uma palavra, doação, falar desse sentimento, é entender que ele é a mais completa forma de amor. Mas você é a estrela da minha vida, que faz brilhar os meus dias mais sombrios, faz meu coração aquecer no frio. Você é a pureza do amor. Nenhuma língua é capaz de expressar a beleza e a força de uma mãe. Feliz dia das mães. Conclusão. Você mãe é uma joia rara. Você é um cristal. Você é a nossa força. Você é que traz a harmonia ao lado. Parabéns para todas as mães do Brasil, do mundo, da minha mãe e a todas. Um abraço, teu amigo Edinaldo Seu. Um abraço, teu amigo Edinaldo Seu.